Galo, 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 galo E aí seus galo doido, beleza? Tamo aqui na cidade do galo pra fazer a entrega do prêmio escolhido pela massa pro melhor jogador em campo na vitória sobre o Fortaleza 2x0 jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro E ele tá aqui do meu lado, ó, Guilherme Arana, autor de um dos gols do Triunfo eleito por 64% dos votos tá recebendo aqui o troféu devidamente higienizado já tá esterilizado com álcool e tudo parabéns, Guilherme, mais um gol e cada vez mais melhorando seus números com a camisa do Atlético Fala aí, muito feliz, obrigado massa espero manter essa regularidade, né? ajudar o galo cheguei aqui com esse objetivo já tenho muitos desses, espero conquistar muito mais e espero conseguir os meus objetivos aqui dentro, que é o título 6 gols, 7 assistências, números excelentes fora outros scouts que têm a seu favor, né? como é que é esse momento pra você? Ah, é um momento muito bom é uma das minhas melhores temporadas temporadas que eu fiz mais gols é essa aqui com a camisa do galo então sinto muito feliz, muita vontade dentro de campo com a ajuda dos meus companheiros, claro, né? que se não fossem meus companheiros eu não estaria rendendo tudo isso então eles têm a sua parcela de contribuição então eu tô muito feliz e contente E vinha um desafio agora contra o Goiás jogo nessa quarta-feira em Goiânia como é que tá a expectativa aproveitando essa oportunidade, Arano? Foco total, né? Nosso pensamento é chegar lá e conseguir os três pontos esse é o nosso objetivo se a gente quer ser campeão a gente tem que ir lá e trazer esses três pontos pra casa e que vai nos manter vivos no campeonato e esse é o nosso objetivo de chegar lá na frente se Deus quiser conquistar esse título tão esperado pela torcida e aí Obrigado.